O Faz o Que? está de volta e neste bloco você confere dados e dicas sobre o processo seletivo para graduação em design de moda da UFG. A UFG oferta graduação em design de moda apenas em Goiânia. Anualmente são abertas 30 vagas para o curso e o processo seletivo é realizado somente no vestibular de fim de ano. Na última seleção, para 2010, 272 candidatos concorreram às vagas ofertadas. Isso gerou uma concorrência pouco acima dos 9 candidatos por vaga. O ponto de corte foi superior a 118 pelo Sistema Universal e acima de 109 para alunos de escola pública. Para negros, o ponto de corte foi de 75. No processo seletivo anterior, em 2009, a concorrência foi um pouco maior. 285 candidatos disputaram as vagas ofertadas. Assim, a concorrência ficou um pouco acima de 9 candidatos por vaga. O ponto de corte ficou em aproximadamente 128 para o Sistema Universal e acima de 124 para alunos de escola pública. Para negros, o ponto de corte foi acima de 107 e para indígenas de 64. Você está pensando em concorrer a uma vaga para graduação em design de moda? Então fique ligado, porque o Faz o Que conversou com quem passou pelo processo seletivo e hoje é graduando da UFG. Eu tive mais dificuldade na primeira fase, porque envolvia todas as matérias, química, física, que não são da nossa área de design de moda. Mas eu sempre tive uma afinidade maior também com essa área de exatas. Então para mim foi um pouco menos complicado do que eu vejo que é para muitos outros colegas minhas. Mas a segunda fase foi bem mais tranquila, porque já eram coisas bem da nossa área, coisas que a gente já gosta, que é história, geografia. Para o curso de design de moda, como não tem uma prova específica mais, está bem mais tranquilo. Então é mais ou menos como se preparar para qualquer outro curso. Tem que estudar bastante, pesquisar. Pesquisa é fundamental. Tem que pesquisar na internet. Eu amo pesquisar na internet. Se quer na área de moda, pesquisa blogs de moda. Tem muita coisa interessante aí para ver. E eu acho que isso é fundamental. É pesquisa e estudar, dedicar tempo. Tem que gostar de moda, né? E tem que ser ativo, tem que ter interesse pelas manifestações culturais todas que acontecem, artísticas. Ele tem que ser disposto, ele tem que estar ativo, está disposto a correr atrás. Porque é um campo que a pessoa tem que ser muito ativa, ela não pode ser passiva, né? Ela tem que realmente ir atrás do sonho dela. Eu acho que os profissionais de moda, quem gosta dessa área, mesmo que não tenha feito curso, tem que se interessar, tem que conhecer as coisas análogas da moda. Porque ninguém faz curso para gostar de futebol e conhecer futebol. Então não tem essa de esperar entrar na faculdade para conhecer essas coisas. O aluno já deve ter um interesse e começar a buscar isso. Claro que na faculdade ele vai ter mais facilidade, vai ter informação, vai ter que correr atrás. O português ainda te deixa um pouco confuso? Então confira o ABC da Língua Portuguesa, uma produção da UFPR TV, compartilhada com a TV UFG por meio da Rede IFES, uma rede de compartilhamento de conteúdos audiovisuais entre as universidades públicas brasileiras. Acentuação O acento agudo Nas palavras paroxítonas, o acento agudo deixa de existir em três casos. Caso número 1, os ditongos EI e OI Os ditongos abertos EI e OI não têm mais acento. Palavras como JOIA, BOIA e IDEIA passam a ser escritas sem acentuação. A pronúncia não muda, simplesmente retira-se o acento. Mas lembre-se, as mudanças são válidas somente para as palavras paroxítonas. Herói, troféu e papéis continuam acentuados, pois são oxítonas. No Faz o Que? de hoje, você ficou por dentro do design de moda e da graduação ofertada pela UFG. Agora você já pode responder. E o designer de moda faz o que? Para saber mais sobre o processo seletivo para esse e outros cursos, entre nos sites da UFG e confira mais dicas e informações. Gabriela, o bibliotecário faz o que? E não perca o programa Faz o Que? da semana que vem. Nós vamos falar sobre o curso de biblioteconomia e a atuação desse profissional no mercado de trabalho. E se você quer rever o programa de hoje, no final de semana tem reapresentação do Faz o Que? É sábado às 4h30 e domingo às 3h da tarde. E você pode também entrar em contato conosco para dar sugestões, dicas ou tirar dúvidas. Mande seu e-mail para faz o que? arroba rtve.org.br O programa Faz o Que? fica por aqui e a gente se encontra na próxima semana aqui na TV UFG. Bons estudos e até lá! E aí Tchau, tchau.